Música Era uma vez. É assim que começa a maioria das histórias que a gente escuta quando a gente é criança. Qual é a história que você ouviu quando era criança que te marcou muito, que você ainda se lembra e que você conta para outras crianças e para outras pessoas? Pode ser que seja Chapeuzinho Vermelho, Cinderela ou Pinóquio. Quando eu paro para pensar na primeira recordação que eu tenho de criança, eu me lembro de estar num quarto quase que completamente escuro, eu estou no colo da minha mãe, ela está me ninando e cantando uma cantiga de ninar. Apesar de já fazer muito tempo que isso aconteceu, eu sou capaz de lembrar da voz dela e do cheiro dela. Essa é a capacidade que as memórias e as informações possuem. Elas criam registros em nós e elas influenciam em quem nós nos tornamos. Ao longo da nossa vida, a gente vai tendo acesso e ouvindo outras histórias, além dessas histórias infantis. Quando adulto, a gente escuta histórias como, por exemplo, a chegada do homem à lua, a descoberta do Brasil pelos portugueses, lá em 1500. Algumas histórias a gente descobre que não eram exatamente como nos contaram, ao longo do tempo, como essa que eu acabei de citar. Ou, por exemplo, a vitória do Brasil na primeira Copa do Mundo, em 1958. Todas essas informações, essas histórias, elas vão impactando a cultura de um coletivo e elas também vão impactando cada um de nós de uma forma individualizada. Além das histórias dessas cantigas e desses contos de fadas que contam para a gente, tem algumas outras informações que elas também influenciam em quem a gente é e em quem a gente se torna, como frases que têm objetivo educativo ou de criar limites para a gente. Como, por exemplo, isso não é coisa de menino, menino não chora, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, índio é preguiçoso, qualquer pessoa que trabalhe bastante consegue vencer na vida. Todas essas informações, por mais sutis que elas sejam, elas vão formando um pensamento e elas impactam a forma como nós nos relacionamos e a forma como a gente se posiciona na vida. E eu não quero criar nenhuma polêmica aqui, nada disso. Eu quero chamar a atenção para o poder das histórias e das informações que compartilham com a gente ao longo da nossa vida e que isso vai impactando quem a gente é e na influência que nós vamos gerando no mundo a partir dessas ideias e dessas informações que a gente vai criando. Algumas dessas ideias e dessas histórias, por mais longínquas e no passado que nós tenhamos ouvido, algumas dessas frases que eu citei aqui, alguns de nós ouviu lá na infância, mas é bem possível e bem comum que a gente ainda veja essa reprodução acontecendo na vida adulta. como, por exemplo, brincadeiras com relação à cor, à orientação sexual. E vocês podem estar me perguntando, bom, se você não quer criar polêmica, por que você está falando disso? Boa parte do meu trabalho hoje, nos últimos anos, é ajudar pessoas e empresas a compartilharem ideias e histórias. Eu ajudo muitas pessoas que ocupam aqui esse tapete vermelho, em vários lugares do Brasil e do mundo. E, ao longo dos últimos anos, eu percebi o impacto que essas ideias e essas histórias, quando compartilhadas, geram na vida das pessoas e de comunidades. Nos últimos anos, eu vi vidas de pessoas sendo transformadas, comunidades se mobilizando em torno de uma ideia, investimentos apoiando ideias e iniciativas que pisaram nesse palco. Há mais ou menos um mês atrás, eu organizei um evento como esse, e nos bastidores desse evento, tinham dois palestrantes. Um deles, organizador de um dos maiores festivais de música do Brasil, e o outro, um ativista pelos direitos humanos e pela dignidade humana. Em pouca conversa, nos bastidores, eles perceberam que eles tinham uma causa em comum, que era a de enfrentar a contratação de pessoas com trabalho análogo à escravidão nos festivais de música do Brasil, principalmente em São Paulo. Em pouco tempo de conversa, essas duas pessoas se comprometeram, e eu tenho acompanhado, depois do evento, ações e mobilizações que tentam resolver esse tipo de coisa. Eu poderia ficar por horas aqui contando histórias de pessoas, de organizações, de instituições que foram transformadas a partir da oportunidade de compartilhar uma história. Mas nem todas as histórias geram impactos positivos. Algumas histórias não têm um final tão feliz como essa. em 2018, numa cidade de Acatlan, no México, uma informação viralizou pelo WhatsApp dizendo que havia um grupo de sequestradores de crianças que matavam e traficavam os órgãos dessas crianças. Dois dias depois dessas informações viralizarem pelos grupos de WhatsApp, um agricultor e seu sobrinho, que moravam na zona rural dessa cidade, foram até o centro da cidade para comprar coisas. Os moradores da cidade estranharam aquelas pessoas e deduziam que aquelas pessoas seriam os sequestradores daquela informação. Eles denunciaram para a polícia, a polícia levou esses dois moradores para a delegacia para interrogá-los e tirar as dúvidas sobre aquele caso. Enquanto eles estavam sendo interrogados, a notícia de que eles estavam sendo interrogados espalhou pela cidade e a população toda se mobilizou na frente da delegacia. Quando eles foram liberados, eles foram recebidos com muita agressividade. Aquela população assassinou e queimou aquelas duas pessoas vivas. Essa é uma história verídica. Tudo transmitido simultaneamente pela internet. Aquela notícia era falsa. nenhum registro de sequestro ou de tráfico de órgãos de crianças aconteceu naquela ocasião. Mas era tarde demais. Aquela notícia tinha mobilizado o ódio das pessoas e feito com que elas cometessem aquele crime. As informações que nos influenciam hoje, muitas delas nós nem sabemos as origens. se a gente pegar, por exemplo, o fogo. O fogo é uma das maiores invenções da humanidade que aconteceu há mais ou menos dois milhões de anos atrás. Como que nós descobrimos o fogo? Como que nós acessamos descobertas, hábitos e informações? Alguns registros escritos em cavernas, em tecidos, em couro de animais, depois em papiros, foram sendo transmitidos. Outras informações, um hábito que a gente mantém das civilizações antigas, é o hábito de se reunir em roda e transmitir conhecimentos e informações. Como a gente está fazendo aqui hoje. se a gente parar para analisar todas essas informações que foram transmitidas ao longo do tempo, por meio de, sejam escritas ou narrativas, como nós podemos dimensionar na era digital? digital. Hoje em dia, a gente produz, segundo a IBM, em torno de 2,5 quintilhões de dados. Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Se essas informações que eram geradas por meio de transmissões verbais ou por registros impactaram e trouxeram a gente até aqui, qual é a capacidade dessas informações que a gente está gerando por meio desses bytes? Uma escritora nigeriana chamada Shimamanda escreveu um livro dizendo que o perigo dos estereótipos, e ela tem um TED Talk também, o perigo dos estereótipos não é que eles mentem, mas é que eles contam parte de uma história e uma história única ela é muito perigosa. Um outro escritor muito famoso, Yuval Harari, que é um professor israelense, filósofo, que também fez um TED Talk e que tem dois livros internacionais como bestseller, tem vários livros, mas dois livros principalmente, que é o Sapiens de Homo Deus, parte da sua pesquisa é voltada para a revolução cognitiva da humanidade que aconteceu há mais ou menos 70 mil anos atrás. Essa revolução está totalmente conectada e relacionada a nossa capacidade de se comunicar e dessa capacidade de se comunicar que nos diferenciou de uma forma extrema de todas as outras espécies do planeta tem três características que são fundamentais. A primeira foi a capacidade que o ser humano desenvolveu de discutir sobre algo deslocado de um único objeto, ou seja, a gente consegue relacionar diversos assuntos e objetos numa mesma discussão. A segunda característica dessa revolução na nossa comunicação está relacionada à capacidade de cooperar, ou seja, nós somos os únicos animais no planeta que consegue convencer o outro a fazer algo que você acredita, você consegue convencer a outra pessoa a fazer algo. A troca de informações, a troca de aprendizado. E a terceira, segundo Harari, eu concordo, e a mais revolucionária de todas, é a capacidade que a gente tem de criar discussões e reflexões a respeito de algo que ainda não existe. A capacidade que a gente tem de criar ficção, fantasias, lendas, histórias. Foi essa capacidade, inclusive, que permitiu que a gente construísse o papel do Estado, o capitalismo e a pessoa jurídica. Segundo Harari, essa revolução cognitiva e essa nossa capacidade de se comunicar permitiu que a nossa evolução enquanto espécie tivesse mais relacionada à nossa capacidade de experiência coletiva do que de evolução genética. Ou seja, nós somos capazes de evoluir enquanto espécie por meio de trocas de experiências e de comunicações sem depender da nossa evolução genética. Eu vou pedir licença para citar uma frase do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que ele dizia que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. As histórias não mudam o mundo. As histórias mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. é claro que nós não somos capazes de escolher as histórias que nós vamos ouvir, mas todos nós somos capazes de escolher as histórias que nós vamos contar. E eu termino perguntando para cada um de nós qual é a história que nós vamos contar. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.